Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar uma analisada hoje no jogo que aconteceu na semifinal do Campeonato Brasileiro, 84ª edição, que está acontecendo aí, começou em 2017, finalizando agora em 2018. A parte da parte da está sendo disputada, o campeonato está sendo disputado no Rio de Janeiro, e aí a gente vai destacar aqui um jogo da semifinal entre Krikor, Sevag e Mektarian contra o lendário Henrique Mekin. No primeiro jogo, os dois empataram, o Mekin jogando de brancas e o Krikor. Eles tiveram um jogo de certa forma equilibrado e ficaram no empate, e aí tivemos aí esse jogo para ver se um dos dois vencia e acabava avançando para a final. Vamos ver o que aconteceu? O Krikor deu início à partida com o lance cavalo F3. O Mekin responde com o cavalo F6, e o jogo adentra águas tranquilas, com ambos os jogadores fazendo lances simétricos praticamente, né? Depois de bispo G7, bispo B2, B6. Ambos os jogadores fazem aí o seu tradicional fianqueto na ala, tanto em ambas as alas, na ala do rei e na ala da dama. Depois de bispo G2, bispo B7, nós tivemos o Rock por parte das brancas, e aí o Mekin quebra um pouco da simetria com o C5, se bem que depois de C4, Rock, você olha assim, o jogo está quase igual, né? Praticamente uma cópia dos dois lados. Mas enfim, depois de D4, tivemos peão, tomou peão em D4. Agora já não é mais uma cópia, né? Ok, dama toma, o peão em D4, o Kiko escolhe vir com essa linha, uma linha interessante até, traz a dama para o jogo logo cedo, se bem que o Mekin agora pode ganhar alguns tempos em cima da dama, com o cavalo C6, por exemplo, depois da dama F4, joga algo tipo dama B8, o Mekin pensou muito nesse lance antes, né? No lance número 10 apenas, ele pensou bastante antes desse lance, e jogou dama B8. O Kiko tem a opção de trazer sua dama ou para C1 ou para casa D2. O pró, né? Não é o problema, a parte boa de você jogar dama C1 é que você deixa sua dama tranquila ali, quieta, sem ser atacada por nenhuma peça durante um tempo, mas o Kiko decidiu jogar o lance dama D2 nesse caso, e aí depois de cavalo E4 atacando a dama, só então ele decidiu trazer a sua dama para a casa C1. Tudo bem, sem nenhum problema, tivemos cavalo E5 centralizando o cavalo, defendendo, né? colocando apoio, dando apoio extra ao cavalo também em E4, e além disso, você coloca esse cavalo aqui bloqueando a troca de bispos aqui em G7, que geralmente favorece as brancas. Então, ok, dessa forma é um lance também entendível por parte do Mekin. E aí temos o cavalo C3, o Kiko já convidando para as trocas. Se a gente voltar aqui um lance, também jogável é a variante com o cavalo toma o cavalo em E5, algo do tipo o bispo toma o cavalo em E5, torre D1, as negras podem responder com o lance torre D8, defendendo, e depois algo do tipo cavalo D2, atacando o cavalo, as negras podem trocar, e aí depois trazer seu cavalo de volta para F6, onde as brancas devem, eu acredito, o melhor lance a fazer é de fato você trazer o cavalo para F3, evitando a troca desse bispo, e as brancas me parecem estar bem tranquilas nesse jogo, de certa forma. Mas a combinação que seguiu no jogo também não é ruim, aqui depois de, deixa eu só voltar aqui, ok, depois de cavalo E5, seguiu cavalo C3, e aí o Mekin vem permanecendo com a sua estratégia de trocar peças, bispo toma o cavalo em C3, depois disso tivemos cavalo toma em F3, bispo toma em F3, e aí o Henrique Mekin decidiu trocar também os bispos de casas claras. De modo que as brancas ficam aqui com dois peões dobrados agora, mas que não são claramente uma debilidade. De fato as brancas estão até melhores nesse caso, devido aos pontos fracos aqui por enquanto, em D7 e E6, com altas possibilidades de ataque, né? Elas podem trazer as torres para o jogo de forma muito fácil. Depois de E toma em F3, tivemos bispo toma o bispo, dama toma o bispo, e aqui, depois disso tivemos dama B7, mantendo um olho no peão em F3. Bem, o Mekin, ele... A gente já viu nos outros jogos que ele, de fato, estava vindo com essa estratégia de trocar peças, quem sabe para manter a igualdade, mas eu também não sei se o Krico já estava com isso em mente, ele deve ter percebido, claro, que o Henrique Mekin estava trocando várias peças, querendo sempre, nunca forçando a barra diretamente, mas sempre jogando pelas beiradas. E aí, o Krico deve ter visto muito isso, e, bem, essa posição aqui é um pouco melhor para as brancas, nesse caso, tá? As brancas têm mais atividade pelas suas peças depois de torre de F1, como eu disse, já pressionando o peão em E7. As negras jogaram D6, nesse caso, defendendo com a dama. Beleza, a porta continuou com torre de AD1, perceba como a torre das brancas supera a torre das negras, em questão de atividade. Aqui nós tivemos torre de AD8, padrão. H4, aí os brancos também vão avançando pouco a pouco na aula do rei. Tivemos H5, para evitar qualquer avanço chato. E aí tivemos, bem, torre D4, parece bastante justo, e H7. E aqui, depois disso, nós tivemos o lance dama D3. Pouco a pouco, coordenando as peças, e aproveitando também que esse lance aqui com o rei cria uma pequena cravada, né? Uma pequena debilidade aqui, que as brancas podem aproveitar, quem sabe, com ideias depois de torre D5, atacando o peão aqui em H5. Pode ser que seja uma ideia. Vamos ver, depois de dama D3, tivemos dama D7, melhorando um pouco a posição da dama, né? Não convém que a dama fique lá do outro lado, sozinha. Depois de rei G2, tivemos torre de D8, nesse caso. Depois, antes disso aqui, em torre D8, mais preciso seria jogar torre de F8, onde as brancas poderiam tentar algo do tipo torre E5, nesse caso. Perceba que as negras não podem tomar aqui agora por causa dessa cravada aqui, né? E aí, depois de torre E5, por exemplo, algo do tipo rei G7, saindo dessa cravada chata, uma vez que a ameaça de tomar o peão era muito grande. E aí, depois você pode triplicar aqui, né? Suas forças na coluna D, e as brancas estão muito bem na partida também. Mas beleza. Seria um pouco melhor para as negras que tiverem seguido essa posição, mas depois de rei... Vamos lá, depois de torre D4, certo? Nós tivemos aqui só um minuto, rei H7, como eu tinha dito, dama D3, e aqui nós tivemos dama D7, padrão, rei G2, melhorando a posição do rei, é sempre bom, trazer o rei um pouco para cima também, né? Às vezes, em finais de peças maiores, não convém muito o rei ficar na primeira fileira onde ele pode ser atacado. E aí, depois de rei G2, tivemos torre de D8. Beleza, a partida seguiu com torre D5 direto, já atacando o peão em H5, ameaçando tomar, uma vez que o peão aqui está cravado para a dama. E aí, depois disso, para tentar defender, as negras jogarem o lance F5, que não é o mais interessante do mundo. Por quê? Porque as brancas poderiam aproveitar jogando o lance B4. Isso não seguiu na partida, tá? Mas o lance B4, nessa posição, teria sido bem interessante com a ideia de jogar C5, em seguida, atacando a estrutura de peões 10 negras. Depois de algo do tipo torre F6, trazendo um pouco mais de reforço. C5, B2M C5, B2M C5. Bem, o peão não pode tomar ainda. Acho que essa seta ficou um pouco grande demais, mas o peão não pode tomar porque a torre está cravando a dama. Então, tipo dama C6, nesse caso, você pode tomar aqui. E as brancas ainda estão muito bem, por sinal, depois de você tomar a torre lá em cima. Você pode melhorar muito, você pode atacar a torre aqui. Aí as negras praticamente têm que defender e você percebe que as brancas que têm o controle do jogo, elas forçam as negras a defenderem de forma muito passiva. Mas ok, voltando aqui, nesse caso, a gente parou nessa posição. Depois de F5, não seguiu B4. O Krico escolheu seguir com outro caminho que foi jogar o lance dama E3. Tivemos E6, nesse caso. E aí, depois disso, claro, atacando a torre. Então, a torre tem que voltar para a casa D3. E aí nós tivemos D5. O lance é bastante justo, mas que enfraquece um pouco as casas aqui, nas casas escuras. E o Krico aproveita imediatamente com dama E5, centralizando a dama, servindo até de bloqueio para os peões. Depois de dama E5, tivemos dama F7. Parte do Henrique Meckin. A torre veio para C1. O Krico tentando aproveitar, quem sabe, a abertura dessa coluna aqui. O Henrique Meckin, visto essa ameaça de tomar o peão aqui, e as brancas acabarem ganhando um peão, elas tomaram aqui, com D, torre tome C4, torre tome C4, e nessa posição eu quero que você me responda. Quem você acha que está melhor nessa posição? O Meckin ou o Krico? As brancas estão bem melhores nessa posição já, devido à atividade das suas peças, como a gente disse. Apesar do material estar igual, as brancas estão muito melhores. Ok, depois de torre tome C4, tivemos o lance torre A7, você não quer que a torre crave sua dama aqui, e ganhe a dama contra o seu rei. Então, torre A7 defende essa ameaça. As brancas jogam o lance F4, parece bastante justo. Depois de dama G7, oferecendo a troca de damas, o Krico faz um lance muito bom jogando torre D6, permitindo a troca de damas, porque de fato isso vai ajudar muito as brancas. Se ele tomasse, acredito que não seria tão preciso quanto você permitir que as negras venham e troquem as damas. Depois de torre D6, tivemos dama toma dama em E5, F toma em E5, e aí rei H6, nesse caso. Depois disso, tivemos F4, e você perceba como os peões brancos fixam os peões negros. Os peões negros praticamente não têm o que fazer, nesse caso, e é isso que o Krico vai fazer agora, praticamente meio que sufocar o mequinho, deixar ele sem possibilidade de fazer qualquer lance. Depois de F4, tivemos rei G7, perceba como as negras não conseguem fazer outra coisa além de ficar mexendo seu rei ao longo dessas duas casas, e depois de ficar trazendo a torre para lá e para cá ao longo dessas duas casas. 33 rei G7, tivemos torre de C, C6, perceba como é massa essa dobra ameaçando agora capturar um peão, o que fosse que as negras defendam o rei F7, e aí depois disso tivemos rei F2, e agora o que é que você faz? Bem, aqui as negras não têm lances bons, torre B8 foi a melhor ideia que o mequinho teve, mas as brancas estão excelentes, as peças negras praticamente sem movimentos, esses dois aqui, defendendo o peão em E6, muito, muito complicado de se fazer alguma coisa, e as negras, as brancas têm todo o espaço do mundo para fazer qualquer coisa, se elas quiserem podem vir com o rei para cá, sair dando uma volta, podem sair dando várias voltas, se elas quiserem vir para cá depois, elas podem fazer esse caminho torto, se elas quiserem podem ir e vir, as brancas podem fazer o que elas quiserem nesse caso. Depois de, estamos no lance número 35, não posso me perder, torre B8, tivemos rei E3, torre de B volta para E8, perceba como ele fica simplesmente só nesse vai e vem durante vários lances, rei D4, torre vem para B8, rei C4, e aqui, torre de B8, não preciso nem dizer quem está melhor nesse caso, temos rei B5, torre B8, rei A6, torre A8, nesse caso, defendendo o peão, pelo menos não trouxe a dama de volta para cá, B4, as brancas podem fazer o que elas quiserem, na verdade, elas podem melhorar a posição delas, pouco a pouco, sem pressa alguma, tem um jogo muito confortável de jogar, torre B8, entregando o peão, sacrificando, mas as brancas, na verdade, não precisam aceitar, elas podem tomar esse peão muito depois, praticamente, elas não são obrigadas a tomar agora, depois de A4, a torre volta para A8, tivemos uma torre vindo para D4, que é muito importante, ameaçando agora a dobra de torres e aqui nós tivemos o lance rei E8, a torre de D volta para D6, atacando o peão, o rei volta para F7, A5, convidando para as trocas, o mequinho aceita, e aí tivemos torre B8, nesse caso, aqui as brancas a gente tem muito cuidado com o lance torre B3, ganhando o peão em G3, depois de algo do tipo rei, não rei toma aqui, não pode seguir agora porque a torre está defendendo o peão, mas se as brancas tentarem algo do tipo, elas vão sofrer com esse lance torre B3 aqui, atacando o peão em G3, que não é muito legal, depois de torre B8, nós tivemos um lance muito bom, torre C3, não deixa que a torre se instale aqui atacando o peão, depois disso tivemos o rei vindo para a casa E8, a torre de D vem para C6, as torres agora muito bem coordenadas, dobradas na coluna C, e aí depois disso nós tivemos rei D8, tentando trazer o rei para defender alguma coisa, mas aqui praticamente já era, a torre de 3 veio para C5, a torre vem para A8, o Mek deve ter analisado, visto que não vale a pena correr lá atrás, deixar uma torre longe do longe da defesa dos peões, depois de torre A8, tivemos torre B5, agora até o lance torre A8 já era, a torre tem que vir para C8, depois de torre toma C8, rei toma C8, torre C5, cheque, e agora praticamente o jogo já era, rei D8, só questão de técnica, torre C6, fazendo com que a torre das negras ainda tenha que se manter vendo esse peão, e aí depois de rei E8, torre C8, cheque, que já era, rei volta para F7, torre A8, esse peão aqui já era, torre veio para D7, só para dizer assim, ah, tá certo, a gente vai trocar torre, porque depois de torre toma o peão em A7 já era, as brancas estão totalmente ganhas, primeiro que não tem como evitar a troca de torres aqui, e esse peão aqui decide o jogo promovendo em poucos lances, então, com esse resultado, o Krikor vai a final do campeonato brasileiro, contra o Alexandre Fier, que também é um dos maiores jogadores brasileiros atualmente, o Fier venceu o segundo jogo, ele tem empatado o primeiro contra o Luiz Paulo Sup, também grande mestre, e aí, o Fier venceu o segundo, e o jogo 1 da final já ocorre, hoje é tarde, por sinal, hoje, né, dia 12, segunda-feira, já é o jogo 1, a final é disputada em 4 jogos, até o dia 15 de fevereiro, um jogo por dia, controle de tempo padrão, clássico, 90 minutos mais 30 segundos de incremento, os jogos estão acontecendo às 14 horas, horário de Brasília, você pode acompanhar, nos links que a gente está deixando na descrição, e, dia 15 de fevereiro, a gente está conhecendo, então, o campeão brasileiro dessa temporada de 2017-2018, muito obrigado por assistir esse vídeo, forte abraço, desejo para você bons estudos, valeu, não deixa de deixar um gostei, até mais.